Pais, professores e alunos da Escola Estadual Severino de Queiroz estão indignados com o resultado da eleição para a direção da escola que aconteceu no dia 25 de abril. Eles afirmam que a nova diretora não respeitou o período de campanha, que foi de 18 a 20 de abril. Pais e professores guardaram mensagens e e-mails que receberam no dia 21 de abril com pedido de voto da diretora. Outra irregularidade apontada por eles foi o aparecimento de nove votos de pais que não poderiam participar da eleição. Uma falta de respeito, entendeu? Porque na escola, os professores dizendo para a gente sobre corrupção, o que os políticos fazem, e na nossa escola tendo corrupção, tendo isso com a Mara. O grupo relata que a professora venceu por diferença de 5% dos votos. As denúncias foram confirmadas pela Comissão Estadual da Secretaria de Educação, que determinou o cancelamento da eleição, conforme relatório do dia 9 de maio. No entanto, cinco dias depois, a nomeação da nova diretora, Mara Rúbia Molinas Franco, foi publicada no Diário Oficial. Eu não vejo ela como condições morais de continuar, sabe? Educando os alunos, uma pessoa que não tem condições morais para isso. Por quê? Porque ela fraudou a eleição. É muito sério. É uma turma de adolescentes que vão votar pela primeira vez. E o exemplo que ela está dando é péssimo. Nossa equipe conversou com a diretora Mara Rúbia, mas ela não quis gravar entrevistas sobre as acusações. Eu não sou autorizada a dar nenhuma informação, porque primeiro vocês têm que comunicar à Secretaria de Estado, pedir autorização para que a gente possa dar uma informação. Diante da posse da direção considerada irregular, pais, alunos e professores da Escola Estadual Severino de Queiroz, esperam que a situação seja resolvida o quanto antes. Teria que ser impugnado. Ah, essa candidatura não tem, não teria que ter uma validade. Porque nós estamos, eu como coordenadora pedagógica dessa escola, há 20 anos que passei por todas as diretoras, quase aí, dessa época para trás, eu estou decepcionada. Por quê? Os alunos estão me cobrando. Vai ficar assim? Vai ficar desse jeito? Eu estou a conviver. Eu estou a conviver. Tchau, tchau.